Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje é domingo, então nesse vídeo eu tô trazendo uma lista de um tópico aí do jogo. E o tópico de hoje é dos melhores locais do mapa. E essa lista não é baseada na minha opinião, e sim na opinião de muitos de vocês, porque na semana passada eu criei uma votação para vocês escolherem os melhores locais do mapa aí do Fortnite e o Battle Royale, locais que vocês gostam de cair pra lutear e tudo mais. Então muito obrigado a todo mundo que participou dessa votação. E lembrando que nessa lista eu só coloquei locais nomeados no mapa. Eu não coloquei locais que não tem nome, senão a lista ia ficar extremamente grande, né? E bom, sem mais enrolação, vou agora comentar o resultado da votação. E uma coisa que vocês têm que saber é que atualmente tem 18 locais nomeados aí no mapa. E o local que ficou na última colocação da lista, ou seja, o menos votado por vocês, foi a Doca desleixada com no total 182 votos. Só que uma coisa muito interessante, manos, é que a Doca desleixada junto com o Litoral Límpido são os dois locais do mapa que mais tem loot aí no jogo, cada um tem 31 baús. Ou seja, o local que mais tem loot foi o menos votado por vocês. Eu acho que por conta de dois motivos bem importantes. Um deles é a questão da localização, né? Que o local da Doca é muito ruim, fica na borda do mapa, né? Bem afastado da treta, onde é a diversão que tem durante as partidas. E outro ponto que eu acho bem negativo é a questão do material. Não tem tanto material pra você formar nesse local, basicamente é só metal, tá ligado? E todo mundo sabe que pra formar metal é muito lento e tudo mais. Então as guerras no começo da partida nesse local acabam sendo bem chaquinhas até, por isso não foi bem escolhida aí por vocês. Pelo jeito, a galera não gosta aí da Doca desleixada. Com alguns votos a mais apenas, aparece aqui, manos, Chaminés Chamuscantes com 197 votos, a famosa Usina do Cubo. Bom, esse local, manos, tem 24 baús. Também não é ruim na questão do loot, é muito bom na verdade. Então dá pra notar que o pessoal não valoriza somente a questão do loot nos locais. Valoriza muito também a localização, recursos e tudo mais, tá ligado? Então Chaminés Chamuscantes, assim como a Doca desleixada, é muito bom na questão do loot. Só que fica muito, né, afastado do centro do mapa. Fica lá no norte da ilha, ou seja, o pessoal não gosta tanto de cair nesse local aí do mapa. Com 257 votos, aparece o Penhasco Praiano. Que também é outro local do mapa, né, que assim como os dois que eu acabei de falar, também não tem uma localização muito boa. Fica lá no norte do mapa, né, lá em cima, afastado de tudo praticamente. E nesse local tem 20 baús. Esse local, manos, eu particularmente acho muito bonito. Eu acho bem legal, né, o restaurante do Peixoto, que tem ali o design das construções também. Só que de fato, né, quando eu jogo uma partida, pouquíssimas pessoas caem no Penhasco Praiano. Com 308 votos, aparece agora o Bosque Choroso. Esse local, diferentemente dos outros que eu falei até agora, tem uma localização bem melhor. Fica muito mais perto do centro do mapa. Só que tem dois pontos bem negativos. Um deles é a questão do loot, já que tem somente 16 baús no local. E é um local muito grande. Não é, tipo, concentrado os baús, né, tipo, bem perto um do outro. É um local muito grande, é cheio de árvore, cheio de floresta. Então os baús estão bem espalhados, por isso a questão do loot é de fato muito, muito fraca no Bosque Choroso. E por isso a galera, também pelo jeito, não gosta tanto assim aí desse local. Com 379 votos, tem o Yacht, que tem no total 11 baús. Bom, o Yacht foi o local menos votado, né, que foi lançado nessa temporada. Que é o famoso local do Miausco, que fica lá em cima de Chaminés e Chamoscantes. E esse é um ponto muito negativo desse local, é a localização, né, já que fica muito, muito afastado. O lado bom é que tem um barco, né, pra você pegar ali. Então você consegue se movimentar um pouco mais rápido. E também tem os capangas, que é um negócio bem legal pra você pegar algumas armas. Pegar a arma mítica também do Miausco. De qualquer forma, a localização é muito, muito ruim. E também não tem tantos baús, né, somente 11 de fato. É um local bem fraquinho também na questão do loot. Com 400 votos, aparece agora outro local lançado nessa temporada. Que é a plataforma, né, o local da TNT, né. Esse local, mano, tem 26 baús. Tem muito, muito loot ali. E é o local lançado nessa temporada que mais tem baús. Só que, de novo, entra a questão da localização, que é muito, muito ruim. Fica sempre longe dessa efisone, fica longe do centro do mapa. E outra coisa muito negativa é a questão do material, tá ligado? Já que também tem somente metal pra você formar ali. Pelo menos nessa última semana, eles lançaram os helicópteros, né. Assim você consegue se movimentar bem mais rápido aí por conta desse novo veículo. Seguindo aqui adiante, agora aparece Fazenda Frenética com 489 votos. Bom, esse local tem 21 baús. Uma média, né, razoável. Não é muito boa, mas também não é ruim. E é uma localização, né, muito boa. Já que fica bem perto aí do centro do mapa. E tem um tema de Fazenda, né, que o pessoal tá muito acostumado. Já que tem esse tema no mapa desde o início aí do Fortnite e Battle Royale. Só que eu esperava que Fazenda Frenética ia estar muito mais acima nessa lista. Porque eu, pelo menos, sempre encontro muita treta nesse local. Seja no começo, meio, final da partida. Sempre tem gente no Fazenda Frenética tretando, tá ligado? Então eu achava que ia ser um local muito mais votado. Só que, pelo jeito, o pessoal não gosta tanto assim como eu imaginava. Com 494 votos, né, ou seja, 5 votos a mais apenas. Tem a Lameda Arborizada. Nesse local, mano, tem apenas 14 baús. É muito fraco na questão do loot. Só que, como eu disse antes, uma coisa muito valorizada pela comunidade é a localização do local. E a Lameda Arborizada não fica, tipo, super no centro. Mas também não fica muito afastado, né? E outra coisa interessante é que a cidade é muito bonita visualmente. E ela também, né, você consegue formar material, madeira, pedra muito rápido. E você encontra os baús facilmente também. Uma cidade bem simples. Que, apesar de não ter tanto loot, o pessoal gosta até, né, de visitar durante as partidas. Com 535 votos, aparece agora o Litoral Límpido. Que, assim como a Doca Desleixada, como eu falei antes, são os locais do mapa que mais tem loot no jogo. No litoral você pode encontrar, no total, 31 baús. Esse local, com certeza, sempre vai ter gente caindo no começo da partida. Já que tem muito loot, né? Só que, diferente da Doca Desleixada, não tem uma localização tão ruim, né? Digamos que, visualmente, falando, também é um local bem bonito. E a questão do material também não é tão ruim como o Doca Desleixada. Por isso, teve muito mais votos, né, que o local menos votado aqui dessa lista. Com 567 votos, aparece o Pantano Gloop. Manos, uma coisa muito interessante desse local é que ele tem somente 14 baús. Não tem muito loot, tá ligado? Apesar de ser um local bem grande até, quase não tem loot aí na questão de baús. Só que tem uma coisa muito da hora no local, né, que todo mundo sabe. Que é a questão do escudo. Já que ali você encontra vários Cocumelos Slurpee. Você encontra vários Barris de Slurpee, Caminhões Slurpee. Você encontra também aquele Esgoto Slurpee, tá ligado? Então, se você sai desse local no começo da partida, sem estar com 100 de escudo, manos, você caiu errado, tá ligado? Porque você sempre vai estar com 100 de escudo ali. Já que é um local que tem essa parada bem diferenciada, por isso, teve bastante votos por vocês até. Com 598 votos, aparece a Gruta, né, que também é outro local lançado no mapa nessa temporada. Sinceramente, eu achei esse local muito bem feito pela Epic Games. Já que é um local bem diferente, né, fica embaixo aí da montanha. Eu acho muito bonito a Gruta. E uma coisa muito positiva também é a questão da arma mítica. A minigun mítica do Brutus é muito poderosa. E nesse local você encontra apenas 15 baús. Mas como eu falei, né, também tem arma mítica, tem helicóptero ali. Também tem aquela saída de ar, né, que você pode sair voando por causa delta. Ou seja, é um local, né, bem visitado até pela comunidade também. Com 624 votos, aparece agora a Cidade da Cordilheira, né. O local lançado na temporada passada, no lançamento do capítulo 2, que tem no total 24 baús. Esse local, manos, não tinha como dar errado, já que não fica, tipo, longe do centro do mapa. É uma cidade muito bonita também, tem bastante loot. Então você sempre vai encontrar também pessoas caindo ali na Cidade da Cordilheira, né. Com 662 votos, aparece uma cidade bem antiga no jogo, Via do Varejo. Manos, essa cidade é uma das três únicas cidades, né, que ainda tem no mapa do jogo desde o início do Fortnite Battle Royale. E você encontra atualmente 20 baús em Via do Varejo. E esse local, manos, tem uma média, né, até que interessante de baús. Não é ruim, mas também não é tão boa. Só que eu me surpreendi muito, porque eu esperava que não ia ser tão votado assim. Só que pelo jeito a galera gosta muito mesmo de Via do Varejo. Antigamente era um local muito mais visitado, né, do que atualmente. Só que, claro, hoje em dia o pessoal ainda gosta muito dessa cidade super antiga e histórica aí no Fortnite. Com 726 votos, aparece Lago da Preguiça. Que é um local, né, lançado na temporada passada, que tem no total 27 baús. Um local, né, que tem bastante loot. E, manos, Lago da Preguiça também não tinha como dar errado, né. É um local colocado no mapa, ali mais ou menos perto do centro. É uma cidade muito grande, lembra até Torres Torta, de certa forma, tem muito loot. Ou seja, não tinha como dar errado, certamente, né, esse local ia estar aqui no topo dessa lista. Agora, na quarta colocação, aparece um local lançado nessa temporada, o Tubarão, que teve 981 votos. E eu me surpreendi demais com esse local, porque teve muitos votos por vocês. E você encontra apenas 19 baús nesse local. Apenas não, né, porque não é tão pouco, mas também não é muito. Uma média razoável. Só que tem coisas muito interessantes no Tubarão. Uma delas é que é um local muito bonito, né, visualmente falando. Você encontra duas armas míticas muito boas, a Scar e também a Desempuxadora. E você também, né, tem um veículo que é o helicóptero lançado nessa temporada. Ou seja, o local que tem basicamente tudo, né, pra você fazer. Ou seja, uma parada muito, muito legal colocada no mapa nessa temporada. Só que, claro, a única coisa negativa é a questão da localização, já que fica muito longe aí do centro do mapa, né. Agora, na terceira colocação, entrando no pódio, com a medalha de bronze, aparece Fontes Salgadas, que teve 1090 votos. Manos, uma coisa bem engraçada, é que esse local é o local nomeado que tem menos baús no jogo, tem somente 10 baús. Só que é engraçado que toda partida sempre tem muita gente caindo em Fontes Salgadas. Isso porque é uma cidade muito conhecida, né, tá no jogo desde o início aí do Battle Royale. E é uma cidade que fica no centro do mapa, ou seja, é muito visitada pela galera. Geralmente, toda partida você passa perto de Fontes Salgadas, não é mesmo? Então, acho que por conta de ser uma cidade muito antiga, que sempre teve muita treta ali, e você fala uma matéria muito rápido também, né, teve muitos votos aí por vocês na lista. Na segunda colocação, mano, aparece o local do Midas, a agência, que teve 1172 votos. Que, com certeza, é o local lançado nessa temporada que fez mais sucesso. Porque, mano, atualmente você encontra muitas pessoas caindo na agência. Tem coisas muito positivas desse local. A principal, com certeza, é a localização, já que fica exatamente no centro do mapa. Você pode rotacionar pra qualquer direção, né, que você sempre vai encontrar treta, sempre vai encontrar alguém pra duelar. E outra coisa muito positiva é a questão do loot. Você encontra 23 baús no local, e além disso, né, você também pode encontrar a metralhadora estamburomítica do Midas, que é uma arma extremamente apelona, ou seja, um local, né, com certeza, caiu nos braços da comunidade lançado nessa temporada. E agora, na primeira colocação, ou seja, na opinião de muitos de vocês, o melhor local do mapa atualmente no Fortnite Battle Royale é o Parque Agradável, que teve 1.213 votos. Sinceramente, eu não imaginava que o Parque Agradável ia ficar na primeira colocação dessa lista, porque assim como Fontes Salgadas e Via do Varejo foi lançado desde o início do jogo, lá em 2017, e até hoje, pelo jeito, o pessoal gosta muito dessa cidade, que você encontra no total 18 baús. Não é tanto baú, mas é uma cidade muito bonita, visualmente falando. É muito legal de treta ali também. Você encontra agora os capangas ali, né, até o helicóptero lançado nessa última semana, ou seja, é um local que, de fato, até hoje, o pessoal gosta demais e faz muito sucesso. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários se você concorda com essa lista ou não, lembrando que ela foi baseada na opinião de vocês, mas mesmo assim, né, comente qual local você acha que merecia mais votos ou qual local você não acha tão legal, que foi muito bem votado aqui na lista, ok? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito. E mande por seus amigos, né, que adoram saber dessas paradas curiosas aí do Fortnite para eles deixarem nos comentários se eles concordam com essa lista também ou não. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!